Sejam todos bem-vindos e para começar vamos cantar o hino Deus não se cansa de amar. Amém. Deus nos chama pelo nome, ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz e quer de volta nosso abraço. Deus não se cansa de amar, Deus não para seus filhos, faz a alma quieta. Para curar as feridas que ainda estão por fechar, e se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar, Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus comprou-nos com seu sangue, Deus conhece nossa dor. Se este mundo nos maltrata, em seus braços a amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é o seu perdão. E isso é nossa esperança, numa cruz por nós, por Ele. Para ter sempre ao Seu lado quem um dia se perdeu Ele o ama pessoalmente, é o Cordeiro de Deus, se Ele tira os pecados do mundo, Ele vai tirar os céus. Deus não se cansa de amar, Deus ampara seus filhos, faz a alma apertar, pra curar as feridas que ainda estão por fechar, e se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar, Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Para a honra e glória de nosso Deus, cantemos o hino de número 592, bem junto a Cristo. 392. 392. 453. 403. 393. 203. 409. 4018. 41. 41. 42. 41. 41. 42. 42. 42. Amém. 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 A Bíblia tem no seu todo muitas promessas, promessas fantásticas à nossa disposição. E dentre essas promessas, nós encontramos o Senhor Deus falando, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja que coisa fantástica. O Senhor nos garante que nós iremos encontrá-lo, se nós o buscá-lo com toda a nossa confiança, com toda a nossa entrega, todo o nosso coração. Durante essa semana de oração, muitos pedidos têm sido feitos ao Senhor Deus. E nesta noite, mais uma vez, nós queremos colocar diante dele os nossos anseios, os nossos pedidos. A entrada, vocês receberam mais uma vez o papelzinho. E se você colocou ali, se você escreveu o seu pedido e deseja trazê-lo, você poderá fazê-lo nesta hora. Há um grupo que está orando constantemente por todos esses pedidos e automaticamente, no fim da semana de oração, em algum momento nós iremos queimá-los. Mas é importante que nós coloquemos diante de Deus os nossos pedidos. Pois Ele assim nos diz, buscar-me eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Que privilégio, queridos, nós temos tido ao longo de nossa vida, ao longo de nossa experiência cristã, ao longo de nossa comunhão com Deus. Lançar sobre Ele as nossas ansiedades, na certeza de que Ele tem cuidado, na certeza de que Ele cuida e sempre cuidará de nós. Se você ainda tem algum pedido, você ainda pode o trazer nesse instante. Logo em seguida, nós vamos então, ajoelhar com toda a reverência, pedir ao Senhor que continue sendo conosco. Que continue sendo com a nossa Irmã da Leite, com as mensagens. Que o Senhor Deus tem providenciado para nós, através dela. Não importa o frio e minhas dificuldades, o Senhor Deus tem falado ao nosso coração. Que bom que nesta noite aqui chegamos mais uma vez. Vamos a ajoelhar dentro do possível, para que oremos ao Senhor. Querido Deus, que privilégio nosso, nesta noite, mais uma vez nos encontrarmos diante da Tua parça, na Tua presença. Pela fé que o Senhor tem desenvolvido em cada um de nós, os Teus filhos. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pela oportunidade de nós abrirmos o nosso coração. E depositar diante de Ti, Senhor, os nossos anseios, os nossos pedidos. Seja feita a Tua vontade. Mas é em nome de Jesus que nós nos dirigimos ao Senhor com os nossos pedidos. Porque sabemos que o Senhor tudo pode. Porque sabemos que o Senhor é o Deus, não é impossível. Porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai, querido. Querido Deus, mais uma vez os Teus filhos, os que estão aqui nesse templo, os que estão em casa, todos nós estaremos ouvindo a Tua mensagem. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos prepare para mesmo. Que mais uma vez a Tua serva da lei seja ousada para a Tua honra e para a Tua glória. Que os Teus propósitos sejam alcançados na vida de cada um de nós, de maneira especial em nossa família. Como a cada esposo, cada esposa, cada filho. Para que, Senhor Deus, o nosso lar realmente seja um lar de amor. Um lar que reflita bondade. Um lar que reflita esperança. Um lar que reflita o Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por nos encontrarmos mais uma vez em comunhão contigo. Queremos ouvir a Tua palavra. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. 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 Jesus, sois salvo pela graça Sois salvo pela graça Maravilhosa graça de Jesus Tua graça me basta, ó Jesus Senhor Jesus, eu quero Tua graça Teu favor é tudo para mim O mundo perdeu os seus encantos E a glória encontro em Tua cruz Tua graça me basta, Senhor Tua glória me envolve com amor Vou cantar que hoje aceito o sacrifício de Jesus Sois salvo pelo sangue que perdeu por mim Tua graça me envolve com amor Minha alma se entrega em louvor Me aceita no serviço em pronto O homem que caiu sem luz Eu quero refletir a graça que emana de Jesus Sois salvo pela graça Sois salvo pela graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça de Jesus Tua graça de Jesus Tua graça de Jesus Maravilhosa graça de Jesus Tua graça de Jesus Tua graça de Jesus Ligando é melhor Boa noite a todos aqui presentes Boa noite a vocês de casa Nos acompanhando online E como foi a nossa experiência de hoje? Deixa eu ver aqui quem acompanhou ontem pela internet Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ai, onde vocês estavam que não assistiram? Os que não levantaram a mão Foi tão bom Mas eu senti saudade de vocês Mas a gente comemorou de ter dado certo Já pensou que coisa boa? Não foi possível vir aqui Vocês assistiram É? Que bom Não foi possível vir aqui, né? Aquela neve toda Fizemos de casa O Cristiano O Paixão da Nuri Montou tudo com meu marido E ali nós, inclusive, depois agradecemos a Deus Louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu De fazer a continuidade da mensagem Mesmo que fosse online Que Deus nos abençoe por estarmos aqui também Hoje mais uma vez Que a graça de Deus seja derramada sobre nós Amém? Hoje é quarta-feira Aquele dia especial de fazer os pedidos E muitos de vocês escreveram ali naqueles papeizinhos E eu fico pensando Como Deus deve considerar E como eu sei que Deus considera Aquilo que a gente pede a Ele com tanta devoção Como a gente deveria considerar ainda mais Que o que nós pedimos a Deus Nós pedimos e Ele nos ouve Ele é Deus que ouve Ele é Deus presente para ouvir Todas as nossas palavras Todos os nossos lamentos Amados Não faz muito tempo Cerca de três anos Um pouco menos ainda Nós conhecemos uma família Lá em São Paulo E essa família A amizade começou Por conta da amizade da minha filha Com a filha desta família E era uma pessoa Uma família, melhor dizendo Que servia ao Espiritismo Desde sempre Desde que se entenderam de gente Decidiram algumas coisas na vida E eles serviam Ao Espiritismo Como sendo a regra Da vida deles Quando nós nos aproximamos A filha já frequentava A igreja Adventista Ou melhor A escola Adventista Ela era aluna da escola Adventista E a escola Adventista Acabou ganhando espaço Naquela família Porque a menina já estudava ali Já há alguns anos Mas os pais Resistiam Porque afinal de contas Eles eram muito arraigados Na crença deles E nós nos aproximamos E fizemos uma amizade E nós começamos a estudar A palavra de Deus Mas nenhuma das vezes Que nós nos despedíamos Nós sabíamos A minha família sabia Que o contato com aquela família Não poderia ser um contato qualquer Não era um contato Uma amizade simplesmente Porque nós sabíamos Que eram pessoas Muito sinceras Muito verdadeiras Naquilo que eles criam Mas nós também Tínhamos uma fé Que deveríamos E queríamos Compartilhar com eles A fé na palavra de Deus E no sacrifício De Jesus Cristo Como o único Meio de salvação E então Nós desenvolvemos Uma amizade Muito sincera E todos os nossos encontros E todos os nossos encontros Eram permeados De muita palavra de Deus Muita palavra de Deus Bíblia E nenhum dos nossos encontros Se dava Sem que nós nos Antes Nos ajoelhássemos Na hora de ir embora Melhor dizendo Antes nos ajoelharmos E buscarmos a Deus E pedirmos a Deus A sua misericórdia Para que então Nós fossemos embora Então os nossos encontros Eram cheios de palavra A nossa conversa Era sobre a palavra de Deus A nossa As nossas brincadeiras Tinham a ver Com o reino de Deus Os nossos sorrisos A nossa comida A nossa bebida Tinha a ver com o reino de Deus E eu me lembro Que era um domingo à noite Quando nós saímos Da igreja Do culto E nós Eu morava em frente A igreja E nós entramos Na nossa casa E fomos ali Ter uma reunião Como sempre fazíamos Tomamos um chá Mas chegou o momento De nós Orarmos E nós nos ajoelhamos E era sempre na sala Nos ajoelhamos E oramos Naquele momento Aquela moça Ficou tomada Por um espírito Que não era O espírito de Deus E ela tentava De tudo Largar da nossa mão E sair Mas nós Simplesmente Calmamente Sem entrarmos Em nenhuma Nenhum estresse Nós continuamos De mãos dadas Sem que eu largasse A mão dela Nós continuamos Ajoelhados E não permitíamos Que ela levantava Que ela levantasse Enquanto eu cantava E o meu marido Orava E o marido dela Também orava A minha filha Ainda estava Com a filha dela Na escola Na escola Não Na igreja Sabe Aquele pessoal Igual o pessoal De Denbury Que fica até Mais tarde Na igreja Aquela bênção E ele Se nós estávamos ali Esperando por elas Mas elas Nesse momento Estávamos só nós Os dois casais E o demônio Disse Vocês só falam Nisso Vocês não sabem Dizer outra coisa E nós cantávamos Eu cantava Meu marido Orava O marido dela Ele e o movimento Que ela fazia Para sair dali Ela ainda conseguiu Tirar um dos sapatos Era para sair Correndo dali Porque ele dizia Aqui vocês só falam Nisso Vocês não falam De outra coisa Naquele dia Em todos os dias Da minha vida Eu nunca vou esquecer Eu só estou Salva Eu só estou Guardada E Satanás Só bate Em retirada Para longe Dos servos De Deus Quando o reino De Deus For real Na vida Dos filhos De Deus O que incomodava Aquele demônio Era que na minha Casa Não existia Espaço Lugar Para ele Porque tudo Estava impregnado Da palavra Todas as nossas Conversas Tudo ao nosso Redor Em tratar Com aquela Família Muito especialmente Tinha a ver Com buscar O reino De Deus Aquela família Hoje Toda ela A mãe O pai A filha A primeira Ser batizada Foi a filha A segunda Foi a mãe E agora Em dezembro Foi o batismo Do pai Para o testemunho De toda a família E para A glória De Deus Amados Eles eram Tão envolvidos Com ideias Equivocadas Que eles Acreditavam Que o fato De eles oferecerem Sacrifícios Quaisquer que fossem Na religião Deles Eles estariam Com isto Promovendo A salvação Da terça parte Dos anjos Que caíram Quando tornaram-se Rebelos Confusos 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 Milhão De crenças Um milhão De experiências Mas quando Tomou Conhecimento Da palavra De Deus Como ela é Toda aquela Casa foi liberta Para a honra E para a glória De Deus Eu digo uma coisa Para vocês E eu tenho dito Algumas coisas Para vocês E eu as digo Em nome de Jesus Essa Essa é a luz Que brilha Sobre nós A luz Da palavra De Deus A luz Da palavra De Deus As pessoas Andam cegas Batendo cabeça Perdidas Na vida Cegas Por não Conhecerem A verdade Do Deus Do Deus Eterno Eu queria orar Agora com vocês Especialmente Pelas famílias Pelos familiares Que nós temos E que ainda Não conhecem A luz Da palavra De Deus Pelos nossos Amigos Tem pessoas Que você ama E não conhece A palavra De Deus Tem você Tem pessoas Que você Queria Gostaria Tanto Que estivessem Debaixo Da autoridade Da palavra De Deus E elas estão Perdidas E ainda Aquelas Que abandonaram O reino Abandonaram As coisas Do reino Abandonaram Os mandamentos De Deus Abandonaram A fé Em Jesus Cristo Abandonaram Mas Para as mães Que tem filhos Que abandonaram A fé Eu costumo dizer De um texto Que foi deixado Pela escritora Ellen White Pela profetisa Ellen White Onde ela diz Que antes Que Jesus Volte E tire As suas vestes Sacerdotais Antes Que ele volte Ele não Fará Sem antes Ter atendido A oração De todas As mães Ainda Que essa mãe Já tenha Descansado No Senhor As orações Que foram Entregues A Deus No seu Trono Não se perderam As nossas orações Não são fumaça As nossas orações Não se dissipam Não são neve Que logo vem o sol Bate Ela derrete As nossas orações As nossas orações São palavras de vida Que sobem como o incenso Como diz a palavra O incenso suave O cheiro agradável Ao Senhor E ele guarda Todas as nossas petições Amados Deus guarda Todas as nossas petições Deus guarda Tudo que você já deixou Cair dos seus lábios Ou do seu coração Deus guarda Deus ouve E Deus há de atender você No seu tempo Na sua hora Para a honra e glória Do seu nome E para a sua vitória Nós temos andado Algumas vezes Ou muitas vezes Cabisbaixos Meio que derrotados Ou cheios de vans Filosofia Achando a filosofia Achando que nós vamos vencer Com nossas próprias forças Na semana passada Nós tivemos a oportunidade De estudar mais Sobre oração E é tempo de nós Orarmos para Deus Eu tenho um irmão Que é viciado Em álcool Ele bebe Todos os dias E todos os dias E quando ele não bebe É uma glória Para a família Eu tenho um irmão Alcoólatra Quantas vezes Eu me pego orando E eu estendo a minha mão Na direção Que eu imagino Ser a direção Em que ele está E eu digo Meu Deus Envia os teus anjos Aquele lugar E liberta o meu irmão Das potestades Que o prendem No álcool E no vício Amados Eu não sei Quando essa resposta Terá Essa oração Terá resposta Porque eu não sei Que luta O Espírito Santo Tem travado Para aquele coração Ser aberto Para ele Eu não sei Mas eu creio Que Deus É Deus Sobre todas as coisas E que enquanto Estiver alguém Clamando por alguém Outro alguém O Senhor Há de agir E libertá-lo Porque Deus Pode Eu não sei Se vocês já tiveram Ideia Do que significa Você orar Por alguém Não sei se alguém Se alguns de vocês Já parou para pensar No significado real De orar por alguém Quando nós estamos Orando por alguém Que está em trevas Quando alguém está em trevas E você ora por ele A pergunta é O meu irmão Tem pedido a Deus Para ser salvo? O quanto O meu irmão Tem tido condições De sair Desprender-se Das garras De Satanás O quanto Satanás Tem espaço Na vida dele Para mantê-lo Escravo Como tem feito Ele está aqui Envolto Por uma nuvem Densa De trevas De violência De desagrado Ofende a família Os filhos Quando o pai Sabe Eles sabem Que o pai vai chegar Os filhos tremem O pai vai chegar Ele está envolvido Em densas trevas Na luz Os filhos de Deus Sabe o que os filhos de Deus Estão fazendo? Estão dizendo Deus Criador Poderoso Deus sobre todas as coisas Invade as trevas Entra Naquele lugar E Resgata O teu filho Das trevas E traz pra luz Satanás De lá Vai dizer assim Aqui não Aqui ele está No meu espaço Aqui ele está No meu lugar Aqui ele está Debaixo do meu domínio E daqui apresenta-se O general Deus Todo poderoso E diz Eu vim buscar O meu filho Porque os meus filhos Estão clamando Estão me dando A autoridade Estão confirmando A autoridade Que eu tenho Para entrar E resgatar Esta alma E trazê-la Das trevas Para a maravilhosa Luz Você tem ideia Disso? Que você está Dizendo Senhor Ele não clama Porque ele está Em trevas Mas eu clamo Por ele E como se a minha Voz fosse a voz Dele Vai lá pai Resgata-o Dali das trevas Amados Quantas histórias Eu conheço De pessoas Que estavam Envolvidas Em trevas Mas Satanás Não teve Como mantê-lo Escravo Porque tinha Uma mãe Orando Porque tinha Uma igreja Orando Porque tinha Um povo Orando Para resgatá-lo Das trevas Eu quero Orar com vocês Para que o Espírito De Deus Visite Visite as pessoas Que amamos E estão em trevas Oremos Querido Deus Meu Deus Meu Deus Meu Pai Nosso Deus Deus eterno Deus de Israel O Senhor No teu Trono de graça Ouve a nossa voz Ouve o nosso Clamor Meu Deus Ouve Que nós estamos Te pedindo Agora Nada por nós Nada para nós Nada Nenhum bem material Nenhuma vitória Temporal Nenhuma Graça Que queiramos Tanto alcançar Para esta vida Mas neste momento A tua igreja Clama ao Senhor Em nome de Jesus Pai Por salvação Por salvação Meu Deus Eu te apresento O meu pedido Especial Por um irmão Escravo Do álcool Escravo Dos seus desejos Escravo De si mesmo Escravo Das trevas E eu também Apresento Ao Senhor Pela misericórdia De Jesus Cristo Os nomes Que se passam Agora Na mente Dos teus Filhos Aqui neste lugar E lá em casa Onde as pessoas Estão nos acompanhando Agora pela internet O Senhor Sabe muito bem Quem são E o Senhor É Deus Onipotente Onipresente Deus tremendo Por favor Acolhe os pedidos Que os teus filhos Estão fazendo agora E nós o fazemos Em nome de Jesus Guarda esses nomes Pai Filhos teus Que já estiveram Na tua casa E agora estão Afastados Filhos teus Que já conheceram A verdade Agora Deram as costas E por N motivos Por várias situações Estão longe Mas só tu sabes Das lutas Que eles enfrentam Só tu sabes Das agonias Que o meu irmão Enfrenta Só tu sabes Dos outros Membros da família E dos membros Das famílias Aqui presentes O que se passa Na vida de cada um Dos teus filhos Sim Senhor Faze os teus filhos Amados Voltar Te conhecer Experimentar A tua graça Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Tu morrestes Na cruz Para salvar Nós não temos Dúvida alguma Que o Senhor Vai ao extremo Para salvar O Senhor Deixou isto Deixou isto Muito claro E quem somos nós Para negar Tu deixastes A glória Pai Que amor Radical É este Que ideia Senhor É esta Que o Senhor Deixa a glória Eterna E se faz Homem Para saber Como é difícil Ser homem Ser Alguém que Pisa nessa terra E olha Para os lados E de todos os cantos Conhece O pecado Mas o Senhor Como salvador Fez ponte Para nós Experimentarmos A glória De Deus E o Senhor Com toda Autoridade Nos disse Que tudo Que pedíssemos Ao Pai Em teu nome Nós receberíamos Então nós estamos Pedindo ao Senhor Nós estamos pedindo Ao Senhor Que em nome De Jesus Ouça o grito Do nosso coração Pelas pessoas Que amamos Ouça o grito Do nosso coração Pai Pelos pais Pelos filhos Pelos amigos Tenha misericórdia Salva-os Meu Deus Salva-os Salva-os Meu Deus Tenha misericórdia Salva-os Nós te pedimos Em nome de Jesus Que não esqueça Jamais De que nós estamos Te pedindo hoje Nesta noite Nesta quarta-feira Guarde os nossos pedidos Guarde Senhor Contigo E dá resposta Luta por nós Envia os teus anjos Para salvar Os nossos queridos Das garras de Satanás Traze o Senhor Das trevas Traze-os de lá Arranca-os de lá Senhor Tu podes Tu és Deus Tu és Deus tremendo Faz isso Nós te pedimos Faz isso Nós te pedimos Porque precisamos E não temos Nenhum outro nome A que recorrer Nenhum outro poder Em que possamos confiar Se não for o Senhor Por favor Meu Deus Faz-se presente Na vida deles Faz-se presente Na vida deles Em nome de Jesus Amém Se em pecado Tu estás Jesus Cristo Jesus Cristo Te diz No céu Quero ver Você Bem mais amplo Que o céu Mais profundo Que o mar De Cristo Jesus Jesus É o amor Grande é o Senhor E sua misericórdia Adora Só pra hoje Pra sempre Grande é o Senhor E sua misericórdia Adora Pra sempre Abra sua Bíblia No Evangelho Segundo João Capítulo 3 João Capítulo 3 E havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemos Príncipe dos judeus Este foi ter de noite Com Jesus Ele disse Rabi Bem sabemos Que és mestre Vindo de Deus Porque ninguém Pode fazer Estes sinais Que tu fazes Se Deus Não for com ele Sabemos Que és mestre Vindo de Deus Jesus respondeu E disse-lhe Na verdade Na verdade Te digo Que aquele Que não nascer De novo Não pode Ver o reino De Deus Mas Nicodemos Disse Como pode Um homem Nascer Sendo velho Porventura Pode tornar A entrar No ventre Da sua mãe E nascer E Jesus E Jesus E Jesus respondeu Na verdade Na verdade Te digo Que aquele Que não Nascer Da água E do espírito Não pode Entrar No reino De Deus O que é Nascido Da carne É carne O que é Nascido Do espírito É espírito Não Te maravilhes De ter Dito Necessário Vos é Nascer De novo Necessário Vos é Nascer De novo Queridos Esse homem Era conhecedor Da palavra Nicodemos Era um dos nomes Um dos homens Que conhecia As leis Que conhecia Todo o ritual Que conhecia Ele era do povo De Deus Mas ele resolveu Ir conversar Com Jesus Pela madrugada E você sabe Os motivos Havia o orgulho Havia o medo De ser Rejeitado De ser Objeto Ridicularizado Mas ele conseguiu Ir até Jesus E Jesus o recebeu De madrugada Naquele horário Em que se encontraram E quando ele se apresenta A Jesus Ele disse Jesus Mestre Tu és mestre Sim Vindo de Deus Porque ninguém Pode fazer Estes sinais Que tu fazes Se Deus Não for com ele Nicodemos Chega Reconhecendo Quem é Jesus E você percebe Que no texto Jesus Não Discorre com ele Nenhuma palavra A gente se disfarça Que está entendendo As coisas Assim de um jeitinho Qualquer E o Senhor Jesus Não perde tempo Amado Se tem uma coisa Que Jesus não faz É perder tempo Não sei se vocês Lembram daquele menino Jovem Rico E eu tenho um amigo Que me disse Outro dia Que aprendeu a chamá-lo De jovem Bu Rico Porque ele era rico Mas não era inteligente Porque ele Deixou de seguir A Jesus Mas eu sei Que você lembra Daquele jovem Rico Que chegou Chamando Jesus E disse Mestre Tu és bom E ele disse Quem te disse Que eu sou bom Jesus não vai aceitando Elogios Jesus não vai aceitando Palavrinhas fáceis Jesus não vai aceitando Essa nossa Esse nosso jeitinho De fazer de conta Que a gente ama Que a gente é devoto Que a gente é crente Jesus não anda Muito acariciando Esse nosso jeitinho De fazer de conta Que é crente Por exemplo Jesus é muito ao ponto Ele é muito Você diz Que segue Ele diz Me siga Mas eu vou te dizer Uma coisa Me seguir não é fácil Outra vez Alguém disse assim Jesus Eu posso te seguir Eu vou te seguir Ele disse Olha Você vai me seguir Mas eu não tenho Nem onde reclinar A cabeça O outro disse Senhor Não O Senhor Ele é muito Claro Ele não engana Ninguém Ele é muito Ao ponto Se alguém disse Para você Que pertencer Ao reino de Deus Que ser cristão É fácil Alguém disse Para você A história Pela metade Ser cristão Não é Para qualquer um Ser cristão Não é Para qualquer um Ser cristão É para quem Tem coragem De ser cristão Se ser cristão Fosse fácil Os primeiros cristãos Não teriam dado Exemplo De irem até o fim Até a morte Para dar conta Da fé Andam dizendo Hoje Para nós Que ser crente Basta apenas Erguer a mão E dizer Eu aceito a Jesus Ser cristão Não é Somente Aceitar a Jesus Ser cristão De verdade É ter coragem De ir além E com a cara E a vontade De dizer Ao meio dia A hora que for E não as escondidas Na madrugada O Senhor Jesus Quer cristãos De cara limpa Peito aberto E com coragem De dizer Senhor Eu te sigo Ainda que tu Não me prometas Milagres Mas hoje É muito mais fácil Ser cristão A moda Mais moderna Mas a moda De Deus É ser cristão De verdade Ser verdadeiramente Cristão Quando Quando nós Entendemos Que ser cristão Não é para qualquer um É de fato Para os corajosos E aí Para aquele jovem Rico Jesus disse Ah, guarda os mandamentos Você é bom Porque guarda os mandamentos Faz assim Então como você é rico Volta Vende tudo Que você tem E depois me segue A Bíblia não diz Que aquele jovem Voltou Mas diz Que ele se foi E se foi triste Ser cristão E seguir a Jesus É desenvolver Por Jesus Um amor Radical Agora vem Jesus Falando com este Religioso Esse religioso Cheio de conhecimento Cheio Era um homem Respeitado Era um Nicodemus Jesus não era um homem Qualquer Era um homem Da sociedade judaica Era um homem Reconhecidamente Por aquela sociedade Como um homem importante E ele vai falar com Jesus Quietinho Na madrugadinha E já chega dizendo Jesus Mestre Tu és mestre Eu sei que tu és mestre Jesus não entra Em assunto nenhum Com ele Mas Jesus diz Importa Nascer De novo E você certamente Como frequenta a igreja Há algum tempo Os que são mais novos Talvez não saibam Desta palavra Mas a maioria de vocês conhecem Vocês certamente Já ouviram essa palavra Importa Nascer De novo E se não nascer de novo Não entra no reino de Deus E alguém vai dizer Para mim Para você Que nascer de novo É fazer um curso bíblico E ser batizado Eu vou dizer para você Que nascer de novo Não é somente Fazer um curso bíblico E ser batizado É muito mais que isso É dizer Senhor Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Isto é Nascer de novo Mas você sabe Que pela lei Da física E de qualquer outra lei Que possa existir Dois corpos Não habitam O mesmo espaço Não ocupam O mesmo espaço Isso se dá também Com O existir de Deus Em mim Nascer de novo É deixar que eu morra E deixar Jesus Viver Completamente em mim E Jesus então Conversando com Nicodemus E diz Nicodemus Importa Nascer de novo Nicodemus Sai com a sua Falácia E diz Mas senhor Eu já sou velho Como vou nascer de novo Fala para mim Nicodemus havia entendido Que deveria nascer Literalmente Um homem inteligente Como ele Será que ele não quis Ganhar tempo Desconversou de Jesus Você viu que na sequência Jesus Disse a mesma coisa Para ele E agora de modo Mais claro Jesus respondeu Na verdade Na verdade Te digo Nicodemus Que aquele que não Nascer da água E do espírito Não pode Entrar No reino De Deus E o que é nascido Da carne É carne E o que é nascido Do espírito É espírito O que acontece É que hoje E certamente Em outros tempos Sempre fora assim Desde que o pecado Entrou entre Nós Passou a reinar Entre nós A nossa carne Quer tomar o lugar Que não Que não é o lugar E sabe o que nós Temos enfrentado Hoje E todos os dias É a luta Contra a nossa Própria vontade Só que na maioria Das vezes Nós Cedemos A nossa Própria vontade Nós fazemos O que queremos Do jeito Que nós queremos E as coisas Tendem a acontecer Do modo Que nós pensamos Deva acontecer Mas eu digo Para vocês Uma coisa Em nome de Jesus Enquanto nós Não entendermos De verdade O que significa Nascer de novo Enquanto nós Não buscarmos Em Deus O que significa De verdade Nascer de novo Certamente Nós estaremos Considerando Perder O reino De Deus Você já considerou Perder o reino De Deus Você já considerou Não entrar No reino De Deus Você já considerou Que é possível Que nós Estejamos alimentando A nossa Carne A nossa Vontade Vivendo Do nosso Jeito A nossa Moda Sem considerar Que é possível Que nós Não estejamos Entendendo Que o que Nós temos Vivido É alguma coisa Que nos tire De viver No reino De Deus Você já parou Para pensar Que O Espírito Santo Já disse ao seu coração Quais são as coisas Que possivelmente Tirarão você Do reino De Deus E você continua Acariciando No seu coração Os pecados Que você sabe Tirarão você Do reino De Deus Neste momento Que se passa Em sua mente Quais são Os pecados Que você sabe Hoje Jesus voltaria Hoje Você Teria Condições De enfrentar De enfrentar O juízo De Deus Hoje Como você Está Você tem Certeza Que você tem Se escondido Em Jesus Cristo De tal Maneira Que escondido Em Jesus Cristo Você possa Dizer Senhor Olhando Para mim Mesmo Eu não Tenho Como Me salvar Mas Em Jesus Cristo Eu não Tenho Como Me perder Você já parou Para pensar Que O modo Como você Tem vivido Sem considerar Que ou Nos escondemos Em Jesus Cristo Como fizemos Naquele período Especialmente Quando nós Estávamos lidando Com as trevas Tão duramente Tão na presença De Deus Para que o inimigo Não conseguisse Entrar e fazer A desgraça Que é próprio Dele fazer E nós Para a honra E para a glória De Deus Podemos testemunhar Que aquela família Foi rasgada Das trevas E veio Para a luz De Jesus E eles Hoje Não podem dizer Que estão salvos Porque eles São bons Eles não Estão salvos Porque eles São bons Porque eles Aceitaram O curso Bíblico Foram batizados Eles estão salvos Porque eles Estão escondidos Em Jesus Cristo Nós Precisamos Nos esconder Urgentemente Em Jesus Cristo Durante Todo o tempo Todo o dia Todas as nossas Escolhas Amados Todas as nossas Escolhas Meninas Nós vamos escolher Uma roupa Pergunte Esta roupa É para a honra E para a glória De Jesus Pergunte Os seus filhos Que sejam ensinados Ao escolher Um brinquedo Que seja Perguntem Este brinquedo Edifica É para a honra E para a glória De Jesus Ou vocês acham Que quando Os nossos filhos Ou filhas O que é que Eles escolham E eles trazem Para dentro de casa E nós enfeitamos A casa Para os nossos filhos O quarto Dos nossos filhos Com bichinhos Com figuras Com imagens Aquelas figuras Aquelas imagens Aqueles bichinhos O que eles Representam Para o reino De Deus Eu não sei Aqui com vocês Mas lá No Brasil É tão É tão Forte a presença Dos heróis E as festinhas De aniversário De muitos Nossos filhos Dos servos De Deus São baseados Nos heróis Deste mundo Os desenhos As paredes As imagens São com os heróis Deste mundo O que molda A mente Das nossas filhas É o corpinho De Barbie São as bonequinhas São os brinquedinhos Que falam de moda Que falam de beleza Que falam de glamour Que falam das coisas Desta vida Aí você chama As crianças Para saber delas Quantos textos bíblicos Elas conhecem Elas não Estão Sendo ensinadas Na palavra de Deus Nossos adolescentes Eles chegam A adolescência E eles não Foram ensinados Na autoridade Da palavra De Deus Porque nós Como família Não estamos Escondidos Em Jesus Cristo Nós sorrateiramente Conhecedores De religião Quando somos Conhecedores De religião Nós vamos Trabalhando A nossa vida Cristã E do jeito Que é confortável A nós Eu frequento Igreja Ora Você frequenta Igreja Você tem Uma bíblia Você diz Que é crente Se alguém Perguntar Para você De qual Igreja Você é Você vai dizer Eu sou uma Adventista Do sétimo dia Ou batista Ou católico Ou o que quer Que denominação Seja Mas você vai dizer Que tem Uma religião E você então Vai estar satisfeito Em dizer que tem Uma religião Jesus não quer saber Da sua religião Jesus não quer Que saber Da religião De Nicodemos Jesus não Quer saber Que Nicodemos Era um dos grandes Conhecidos Religiosos Daqueles dias Jesus não Quer saber Se você é Adventista Do sétimo dia Eu posso dizer Para você Com certeza Que a gente Muito crente Muito crente Que crê demais No nome de Deus E que não frequenta Igreja nenhuma Mas isso não é Para você Você foi chamado Para frequentar Uma igreja E aos que não Tem frequentado Igreja Eu peço Em nome de Jesus Que não deixe De frequentar Uma igreja Porque o chamado De Deus É para que você Congregue com os irmãos Porque se estando Entre irmãos Nós não temos Alcançado grandes vitórias Imagine sozinho No lugar onde você está Porque aqui Neste lugar Que Deus Separou um tempo Especial Para falar conosco Aqui Todos juntos Mas amados O quanto nós Estamos escondidos Em Deus O quanto nós Estamos escondidos Em Jesus Cristo Quantas vezes Quantas vezes Eu falava para vocês Agora sobre crianças Quantas vezes Eu acompanho as crianças Enquanto elas brincam E eu fico observando A conversa delas Os brinquedos dela A fala delas Tudo em torno delas Não representam Que sejam Filhos e servos De Deus Não representam Parece que elas Estão envolvidas Com uma série De outras situações Mas parecem Não conhecer O poder De Deus Em casa E nós estamos Acostumando muito Mal os nossos filhos E nós estamos Acostumando muito Mal os nossos filhos Porque nós É que estamos Mal acostumados Nós é que estamos Muito mal acostumados Em satisfazer As nossas Próprias Vontades O que você tem É para si O que nós temos É para nós O que nós A juntamos É para juntarmos Porque É tudo em torno De nós Mas essa semana Eu já falei para vocês A respeito do Derramamento do Espírito Santo Eu trouxe a memória Porque eu sei Que vocês já sabem Da promessa do batismo Do Espírito Santo E o que está por vir É muito maior Do que houve Na igreja primitiva Quando foi derramado O Espírito Santo Sobre os discípulos E os apóstolos E naquele tempo Tudo era dividido Tudo era de todos Havia bem comum Bens comuns As pessoas se amavam As pessoas estavam Em Jesus Cristo Escondidas em Jesus Cristo E a igreja fluia No que era de um Era de todos O que era de todos Também pertencia a um As pessoas dividiam O que tinham Hoje Onde está o nosso dividir O dividir o pão O dividir o que tem O dividir os nossos bens Disso Não se fala E o Senhor Tem me pedido Para eu separar Alguns textos Da sua palavra E eu tenho Separado já Alguns textos Da palavra de Deus Das que eu tenho Chamado As coisas difíceis Que Jesus falou E eu nem falo Sobre elas E esta é uma delas Dividir o que temos Esse egoísmo É alguma coisa Que tem Nos arrancado A sobriedade Sobre O tempo Que temos vivido Tudo em torno De nós E os nossos filhos Estão sendo ensinados Tudo em torno deles Tudo Tudo em torno deles Pais Agora eu apelo a vocês Em nome de Jesus Chame os seus filhos E perguntem Aos filhos de vocês O quanto eles conhecem A Jesus Cristo O quanto eles sabem Eles entendem Do amor de Jesus Cristo Reúna os filhos de vocês E conversem Com os filhos de vocês Sobre Jesus Cristo Talvez você tenha A preocupação De encaminhar o seu filho Que ele cresça Que ele estude Que ele faça uma faculdade Mas isso não é O que deve ser O principal pensamento De uma família Mas pais Em nome de Jesus O quanto o seu filho Está preparado Para o reino de Deus O quanto os nossos filhos Estão sendo ensinados Para entrar no reino de Deus E o quanto você Está preparado Para entrar no reino de Deus E para isso É necessário Nascer de novo E nascimento Amado Se dá com dor Nascimento Se dá com dor E sangramento O que você vai fazer Hoje A partir de hoje Para que mesmo Doendo Você negue-se A si mesmo E busque O quanto mais Fazer a vontade De Deus Nascimento Se dá Doendo E quem é mãe Sabe disso E quem não é mãe Eu digo para você Dói Dói E não se dá De nenhuma maneira Possível Que seja Em dolor E não se dá Um nascimento Sem que haja Sangramento Sem que haja Agonia E espera E A dor Que vem E volta E parece que vai nascer E não nasce Mas até que nasce Quem está disposto A entender Que o Senhor Nos chama Para nascer De novo E nascer De novo Exige Sacrifício Nascer De novo Exige Sacrificar-se E deixar De fazer O que você Quer Para fazer A vontade De Deus Sabe Uma das coisas E eu quero falar Sobre esta coisa Amanhã Aqui Em nome De Jesus Amanhã Eu quero falar Dos nossos Apetites E vou falar De uma das coisas Mais difíceis De se lidar O nosso Apetite E é das coisas Mais difíceis Mesmo É lidar Com a nossa Vontade De comer E de beber Saciar A nossa Vontade Em comer E beber É das coisas Mais difíceis Mas mesmo esta Ou principalmente esta Foi esta Que Jesus Veio nos ensinar Como Com toda A força Do seu Sacrifício Que a submissão Ao Senhor Começa Pelo Apetite Nascer De novo Dói Então Se é Para falar De dor Eu quero Falar de dor Amanhã Com vocês Do quanto Mais dói Falar Do nosso Apetite Comece A pensar Hoje Nisto O que Tirará Você Do reino De Deus Se você Continuar Revestido Da sua Própria Vontade Se você Continuar Revestido Dos seus Próprios Desejos Se você Continuar Experimentando Somente Alimentar O seu Eu O seu Egoísmo Se os nossos Filhos Estão sendo Ensinados Que tudo É em torno Deles Que tudo É para Eles Que tudo É do O jeito Deles Então Nós Não Estamos Ensinando Sobre o Que é O reino De Deus Porque o reino De Deus É nascer De novo E nascer De novo Quer dizer Abrir mão Do seu Conforto E mesmo Doendo Fazer a vontade De Deus Por que será Que Jesus Ficou 40 Dias No deserto Porque ele Não tinha o que Fazer O que Que Jesus Ficou fazendo 40 dias No deserto Igreja Jejum E por que Que ele fez Um jejum De 40 dias Por que foi Por que meio Entrou o pecado Por que meio Entrou o pecado Em que Adão Foi vencido Em que Adão Foi vencido Em igreja Apetite Apetite E olha Que não era Apetite Porque estava Com fome Era apetite De desejo Mas que não Era de fome Então eu não Estou falando De fome Eu estou falando De apetite E amanhã Eu quero trazer Para você Palavra Da palavra De Deus Por onde Nós devemos Começar a cuidar Em nascer De novo Que porta Se abre Para que o Senhor Entre e faça Morada em nossa Existência Em nossa mente Para que o Senhor Jesus Encontre lugar Em nós É preciso que ele Encontre um lugar De me fazer Submissa A moda A moda Mais comum É Eu faço O que eu quero Do jeito Que eu quero Na hora Que eu quero E sabe Por que nós Não experimentamos O poder De Deus Porque você Faz do jeito Que você quer Porque nós Fazemos do jeito Que nós Queremos Porque nós Fazemos a nossa Vontade Então se você Faz a sua Vontade Você não sabe O que é O poder De Deus Mas quando você Virar o jogo Pelo Espírito de Deus For virado o jogo E você passar A fazer a vontade De Deus A vontade De Deus Será feita E o poder De Deus Então será Derramado Na sua vida O poder De Deus Será derramado Na sua vida Importa Nascer De novo E nascer Dói Perdoar Dói Não dói Perdoar Dói Mas importa Nascer De novo Mudar Os seus hábitos Dói Não dói Porque aquilo Que você faz Todos os dias Todos os dias Do mesmo jeito Mudar Dói Dói Mas importa Nascer De novo Experimentar O milagre Do nascer De novo É considerar Que hoje O Senhor Nos pede Algo Que é difícil Mas é possível Entregar Completamente A vida Ao Senhor Entregar A vida Ao Senhor Completamente É fazer A vontade De Deus Enquanto o Espírito Santo Lembrar O seu coração Senhor Por onde Eu vou começar A fazer Um mover Diferente Na minha vida Por onde O que você Vai fazer Diferente Na sua vida Por onde Vai começar O nascimento Novo Na sua vida Por onde O Senhor Há de falar O nosso coração O Senhor Há de responder Ao nosso coração Eu estou dizendo Uma coisa Para você Não importa A sua religião Não importa A função Que você Tenha Nessa igreja Não importa Os anos De igreja Que você Tenha Não importa As Obras Que você Tenha Feito Se você Não entender Que assim Como Jesus Disse Para aquele Homem Importante E fiel Aos preceitos Da fé A ele Importava Nascer De novo Que Deus Nos ajude A nascer De novo Para a honra E para a glória Do Senhor Do Senhor Do Senhor Para a glória Pai Do Senhor Amor Vos Do Senhor Filhinho Por que você não para de tentar lutar Sozinho Se o papai está aqui pra te ajudar Filhinho Tantas vezes eu tentei te avisar Mas você não ouviu Pois já não conhecia a minha voz Meu filho A dor de te perder foi bem maior que a dos cravos Lá no monte do calvário Filhinho Você é livre pra negar Mas eu não vou desistir De te amar Filhinho Quando você chorou Decepcionados com os amigos E eu estava ali pra te consolar Meu filho Ainda o mundo vem a desabar em teu caminho Filhinho Com minha destra vou te levantar Meu filho Volte logo Pois a porta Está aberta Numa festa Numa festa te espera Filhinho Você é livre pra negar Mas eu não vou desistir Filhinho De te amar De te amar Meu filho Filhinho Volte logo Volte logo Pois a porta Ainda está aberta Uma festa te espera Filhinho Eu anseio te levar Pra passear no paraíso Filhinho E vê de perto Teu sorriso Filhinho Filhinho Você é livre pra negar Mas eu não vou desistir De te amar Você é livre pra negar Mas eu não vou desistir De te amar Filhinho 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 Eu seja levado Morioso A tua palavra Senhor a tua palavra Fonte de vida Fonte de esperança Fonte de graça Dela nós bebemos e saciamos a nossa sede E se a tomarmos como pão, matamos a nossa fome, somos alimentados Nós te agradecemos porque o Senhor, por meio da tua palavra, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento E fortalece a nossa fé Pedimos ao Senhor que, por misericórdia Permitam mover do Espírito Santo entre nós esses dias E visite as necessidades mais urgentes do nosso coração Pai, nos carecemos que o Senhor venha depressa nos salvar Nos abençoar com a tua rica presença Pai, tem pessoas aqui que tem vindo todos os dias Enfrentando as dificuldades de todos os dias pra chegar até aqui E não é pra me ouvir, Pai, é pra ouvir o Senhor Porque sempre é a tua palavra que é aberta É que nós comungamos como irmão e unidos pedimos ao Senhor E tu dissestes que onde dois ou mais estivessem reunidos, o Senhor estaria presente Então não temos dúvida O Senhor está aqui, Pai Nós podemos sentir que o Senhor está aqui Ao ouvir uma música como esta Traduzindo o nosso sentimento Dizendo aquilo que nós queremos que se dá O Senhor Pai e nós, seus filhos E o Senhor nos chamando Vim de filhinhos, vim de filhinhos Andem na minha vontade Andem na minha presença Vim de filhinhos Quero levá-los a passear A andar e visitar Nos lugares mais especiais sobre a face da terra Vim filhinhos Pai somos nós que o Senhor está chamando Obrigada, Senhor Por nos tratar como filhinhos Eu te peço que o Senhor Nós te pedimos que o Senhor abençoe o propósito de cada uma das pessoas Que tem vindo aqui todos os dias Ou que tem nos assistido todos os dias Elas estão fazendo isto por alguma necessidade, Senhor Faz com que então Esta necessidade seja atendida Para que os teus filhos sejam salvos Para que os teus filhos sejam socorridos Para que os teus filhos sejam curados, sarados Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Aí está, Senhor É no fazer a tua vontade Que nós precisamos do teu socorro Porque nós queremos continuamente Fazer a nossa vontade Nós queremos dar rumo A nossa própria existência Os nossos pés caminham pelo lugar que nós queremos caminhar Mas pai, nós não queremos que isso se dê de agora em diante Mais do que nunca o quisemos na outra hora Mas pai, para onde tu queres que nós sigamos? Faz o caminho para nós, por favor Pai, é aí que está a nossa maior dificuldade Fazer a tua vontade O que é fazer a tua vontade exatamente, pai? Por onde devemos começar te obedecendo? Por onde? Diante das mais diferentes necessidades aqui Senhor, por onde? Fala o coração do teu filho Fala, pai, o coração da tua filha É por onde? Qual é o pecado que tem separado esta tua serva do Senhor? Qual é o pecado que ela precisa abandonar hoje? Em nome de Jesus, pai Fala para ela Fala para ele, Senhor Fala para ele que ele está enganado Fala para ele que ele está errado Fala para ele Fala ao coração dele Convence-o Que o Espírito Santo Que é aquele que nos convence do juízo Do pecado, do mal Senhor, convence o teu povo Quais são os erros? Quais são os erros? Nós não queremos mais continuar dando desculpas Para continuarmos errando Nós não queremos mais continuar debochando da tua graça Sim Sim, com muita vergonha Nós reconhecemos Às vezes nós temos brincado de ser cristãos E temos brincado com a tua graça Fazendo pouco caso Da seriedade, da gravidade Que é perder o reino O teu reino Mas é que nós somos assim, Senhor Pecadores Falhos E nós não temos muita ciência Do que significa Viver como temos vivido Correndo risco de perder o teu reino Então nos convence Que o Espírito Santo Neste momento Mova-se aqui entre nós E continue movendo-se entre nós E nos acompanhe Movendo o nosso coração Para enxergarmos Para termos mente clara O que o Senhor quer que nós façamos Hoje Para a tua honra e para a tua glória Se tem vícios em nosso meio, Senhor Liberta-nos dos vícios Se tem falsidade em nosso meio Lança fora essa maldição E faz o nosso coração ser sincero Os que estão escravos dos seus próprios prazeres Senhor, liberta Liberta os teus filhos dessa maldição também Se tem gente aqui que fala demais Se tem alguém aqui que fala demais E fala tanto Que não tem tido tempo de ouvir a tua voz Faz-o calar-se, Pai Quebranta esse coração Para que ele te ouça Tem alguém aqui, Senhor Indiferente à salvação Por favor, tenha misericórdia E faz-o perceber o tempo Que o tempo é urgente Quais são as necessidades dos teus filhos? O Senhor sabe O Senhor conhece Presunção Arrogância O que mais tem aqui em nosso meio? Medo? Aflição? Doença? Senhor, tem gente doente em nosso meio Estamos então pedindo ao Senhor agora Por favor, que por favor derrame Cura sobre o teu povo Cura sobre os teus filhos Cura sobre esta filha que está enferma Cura a tua filha Eu te peço em nome de Jesus Cura, meu Deus Tu podes Tu podes Tu podes Por tremendas tribulações O Senhor pode entrar ali Derramar e derramar uma luz plena Maravilhosa Maravilhosa Suave Uma vida transformadora Uma vida transformadora Tomará conta desta casa Os demônios Os demônios sairão dali As trevas serão dissipadas O inimigo não terá lugar E nós estaríamos guardados Guardados e protegidos Como se fôssemos guardados Debaixo de uma redoma E de uma redoma de fogo De uma redoma que nos protege De toda impiedade De toda maldade Senhor, nós te pedimos E vamos te pedir todos os dias Que o Senhor abençoe a nossa família Que o Senhor guarde a nossa família O diabo está desesperado Para destruir Para machucar Para separar Para trazer divisões Para roubar nossos filhos de nós Para enganá-los Para dizer de outra realidade Que não é a do teu reino Salva nossos filhos, Senhor Guarda nossos filhos O mundo é mau Ensinam-lhes maldades Ensinam-lhes mentiras Protege os nossos filhos Toca a mente das nossas crianças Pai, por favor Dos nossos adolescentes Que eles considerem andar E viver em santidade Em santidade Em santidade, Senhor Derrama santidade sobre nós Derrama, Senhor Jesus Nós precisamos de santidade Que tudo em nossa vida Onde nós vamos Que o que nós toquemos Que os nossos desejos Que os nossos sentimentos Que as nossas emoções Tudo estejam envolvidos Que todos nos deixam de santidade Que todos nos deixam de santidade Que todos nos deixam de santidade Nós queremos ser santos Em Jesus Cristo Queremos amar Como Jesus amou Queremos obedecer Como Jesus obedeceu Ao Pai Nós queremos ser Como Jesus foi Pai Se não for o Senhor Se nós não nos escondermos Em Ti Nós não conseguiremos Se o Senhor Não estiver adiante de nós Como nosso modelo Então Senhor Para que nós te enxerguemos Abre os nossos olhos Abre os nossos olhos Meu Deus Tenha misericórdia Nós estamos cegos Pelas coisas deste mundo Pelos prazeres deste mundo Pelas mentiras Que Satanás foi contando Ao longo da história E nós estamos cheios De filosofias vãs Nós estamos trabalhando Tantas vezes Com nossas forças Fazendo do nosso jeito Comendo do nosso jeito Bebendo do nosso jeito Vestindo do nosso jeito Falando das nossas próprias Palavras Vãs Vãs Cheias de filosofia Vã Ah Senhor Se não for o Senhor Abrindo os nossos olhos E a nossa mente Como entenderemos O que significa O Teu reino E como temeremos Perder o Teu reino Como se não for o Senhor Então estamos aqui Mais uma vez Humildemente Quase que desesperadamente Pedindo ao Senhor Que tenha misericórdia de nós E se apresse em nos salvar De nós mesmos Salva-nos de nós mesmos Meu Deus O problema não são os outros O problema não são as pessoas Que nos cercam O problema não está com o outro O problema sou eu O problema somos nós Então Livra-nos de nós Salva-nos de nós E toma o nosso lugar Meu Deus Assume o controle Da nossa vida Por favor Nós te pedimos Nós nos entregamos Assume o controle Da nossa vida Assume o controle Da nossa mente Nós queremos pensar Os Teus pensamentos Nós queremos pensar Os Teus pensamentos Assume o controle Da nossa boca Nós queremos falar As Tuas palavras Nós queremos Senhor Falar as Tuas palavras Assume as nossas mãos Assume Senhor Nós queremos tocar Como o Senhor toca Nós queremos abençoar Como o Senhor abençoa Nós queremos ser Como o Senhor é Assume o controle Dos nossos olhos Para que os nossos olhos Não fictem Em nada Que não seja Para a Tua honra E para a Tua glória Assume Senhor Todo o controle Da nossa existência Assume Senhor E faz o que Tu quiseres Em nós Toma o nosso corpo A nossa vida Nossa mente Toma Senhor Te pertence Assume o controle Do nosso viver Este marido Que tem dificuldades Importantes Assume o controle Toma o controle Da vida dele Faz o que o Senhor quer Essa mulher Essa mulher também carece Do Teu controle Faz isso na vida dela Urgente Faz isso na vida De todos nós Meu Deus Todos nós O Senhor nos ouve Confirma no coração Dos Teus filhos Que o Senhor os ouve Confirma Para que nós não saiamos daqui Como se tivéssemos Ouvido apenas palavras Confirma Senhor O Senhor O Senhor ouviu As nossas palavras O Senhor está recebendo O que nós estamos Entregando A nossa vida Lê o que está Escrito no coração Dos Teus filhos Registra Que somos Teus Registra Pai Nós somos Teus Igreja Em nome de Jesus Levante a mão Filhos de Deus Levante a mão Para que o Senhor Saiba que nós estamos Entregando a nossa vida A Ele Senhor Tu estás vendo Que nós estamos De mãos erguidas É só para que todo o universo Saiba que nós não estamos Aqui brincando Nós não estamos aqui Fazendo outra coisa Que não seja Nos entregando ao Senhor Toma a nossa mão Segura a nossa mão Senhor Segura Segura Não permita que caiamos Sustenta a mão Deste sacerdote Sacerdote desta casa Dos pais de família Aqui Das mães de família Dos filhos Dos pequenos Dos maiores Dos jovens Segura a mão Dos Teus filhos Segura Pai Segura Louvado seja o Teu nome E tudo o que fizemos Foi no nome do Teu Filho Amado Jesus Cristo Foi no nome do Teu Filho Amado Jesus Cristo Foi no nome do Teu Filho Amado Jesus Cristo E no poder do Espírito Santo Amém Amém Senhor Amém Boa noite amados Que Deus os abençoe Amém 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 Amém.